Bom dia a todos, em nome do deputado Charles Fernandes, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, em nome da Oeste, eu gostaria de cumprimentar todos os aqui presentes. Gente, eu vim para a Serra do Armário em 96, morei há algum tempo, vim da cidade de Candiba, vizinho ao Guanambi, a cidade do meu amigo Charles, e morei em Serra do Armário durante 10 anos, fui para o Projeto Formoso, produzi banana, fiquei durante 20 anos e retornei aqui agora, onde passei minha vida em Bom Jesus da Lapa, fui presidente do ensino de irrigação Formoso e criei algumas entidades e associações lá no Projeto Formoso. E vejo uma demanda muito grande em Serra do Armário com a questão do leite, leite é isso que é vendido por um preço muito baixo aqui no mercado. E aí conheci uma pessoa da cooperativa da Semil lá de Minas Gerais, o qual, só para vocês terem ideia, o leite lá em Minas Gerais, a Semil está pagando R$ 2,98, onde aqui em Serra do Armário nós estamos vendendo, vocês estão vendendo, os produtores estão vendendo leite a R$ 1,50, é um descaso, é um descaso com o produtor rural, produtor de leite, porque tem condições de a gente pagar um preço bem melhor, tem condições de a gente produzir um leite com melhor qualidade. Então, gente, eu queria pedir vocês, vereadores, deputados Charles Fernando, o qual já se comprometeu com isso, eu tive com o prefeito Liga já algumas reuniões com o seu João Mendes lá de Minas Gerais, e a gente pretende criar uma cooperativa de leite aqui em Serra do Armário para pagar um preço digno aos produtores de leite de Serra do Armário. Então, na próxima semana, estamos organizando, estou vendo a agenda com o deputado Charles, que no dia da reunião eu quero que o deputado Charles esteja aqui, até porque o deputado faz parte da Comissão da Agricultura e tem o poder de nos apoiar na fundação dessa cooperativa de leite aqui de Serra do Armário. Então, desde já eu queria agradecer a vocês todos a oportunidade, agradecer ao presidente a oportunidade, ao vereador Antônio, e que vamos conseguir sim trazer uma cooperativa para Serra do Armário e que as pessoas tenham preço digno do seu leite. Muito obrigado a todos.